Olá, amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais e também acompanham o deputado Zeca de Seu, que está aqui conosco, também pelas redes sociais que ele tem no Facebook, Instagram, YouTube. Nós estamos começando aqui mais um programa Transparência e Ação e hoje nós vamos debater um assunto realmente muito preocupante, que é a questão do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado em 2007 ainda no governo do presidente Lula, e que está previsto acabar no ano que vem. Mas há uma grande discussão aqui no momento na Câmara dos Deputados e no Congresso como um todo, onde está sendo proposto aí uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 15, que propõe tornar esse fundo importantíssimo para a manutenção da educação básica, para que ele possa ser permanente. E, deputado, começando com essa pergunta, qual o trabalho que está sendo feito pelo senhor, que o senhor também está atuando nessa questão e também pela bancada do Partido dos Trabalhadores, justamente para se tentar aprovar essa proposta aqui na Câmara? Primeiro, saudar aí todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais, fazer o que ele pediu de sempre, né? Para todo mundo curtir, comentar, quem puder compartilhar, melhor ainda, quando você compartilha, clica lá no botãozinho, todos os seus amigos, seus seguidores, acabam também acompanhando ao vivo a nossa discussão aqui sobre o Fundeb. Tem uma PEC, que é de 2015, a PEC 15 de 2015, ela está tramitando, foi criada uma comissão especial aqui na Câmara para cuidar só desse assunto, deputado dos mais diferentes partidos, eu tenho a honra de estar lá representando o PT, de ser membro titular da comissão especial do Fundeb, como sou membro titular da comissão de educação. A relatora é a deputada Dorinha, do DEM, do Tocantins, já está com o relatório praticamente pronto e a gente espera que a comissão especial, ainda essa semana, no máximo na outra, já aprove o relatório do novo Fundeb para que ele possa sair para o plenário da Câmara, do Senado e para que essa legislação seja equacionada ainda esse ano. Nessa última segunda-feira, nós estivemos lá em Curitiba, na Assembleia Legislativa, fizemos uma grande audiência pública, junto com o deputado Lemos, deputado Arilson, deputado Luciana, deputado Tadeu Venério e vários outros deputados de outros partidos que estiveram lá. Estava a relatora, a deputada Dorinha, estava o relator da outra PEC, que trata também de um novo Fundeb lá no Senado, o relator é o senador Flávio Arnes, que é do Paraná. Eu tenho dedicado, nas minhas agendas, nos finais de semana, no Paraná, grande parte do tempo para regionalmente, com 10, 20, 15 municípios, também discutir a importância do Fundeb e é também o perigo, o caos que seria a extinção desse fundo. Então, que bom que a gente está aqui hoje podendo discutir isso. Agradecer mais uma vez a todo mundo que está acompanhando. Daqui a pouquinho nós vamos ler os comentários, vamos interagir aí com todos vocês, mas desde já, pela importância da educação, pela importância que tem o Fundeb, curta, comente, compartilhe, vamos movimentar esse assunto, que não pode ficar para o ano que vem, tem que ser resolvido esse ano. Tá certo. E deputado, esse assunto é tão importante porque o Fundo de Educação Básica ele financia a educação infantil, que são as creches e as pré-escolas, também a educação, o ensino fundamental, o ensino médio, chegando até a educação de jovens e adultos, ou seja, só fica as universidades de fora, né? E o Fundeb, justamente, é responsável por 60%, né? Aproximadamente, de todos os recursos para a educação básica, né? E como está essa questão, uma vez que, justamente, parece que a relatora, a deputada Dorinha, ela até já colocou no relatório dela que ela quer que 40%, em torno de 40% dos recursos do Fundeb sejam garantidos pela União. E o próprio ministro da Educação, Abra Hentraub, né? Já disse que apenas 15% é suficiente. Como o senhor vê essa matemática? O senhor acha que ela fecha? É possível se garantir um Fundeb que tenha força suficiente para se garantir a expansão da rede de ensino, a qualidade também do ensino, apenas com a União entrando com apenas 15% do total do fundo? Acho que é importante a gente explicar, né? Primeiro, o que é o fundo, né? Qual que é a importância dele, ao que ele atende, até para que as pessoas que estão assistindo possam dizer para outras pessoas, interagir, explicar e a gente criar uma massa crítica de muitas pessoas, cobrando os deputados e os senadores para que, imediatamente, esse assunto seja vencido, seja equacionado. Como você disse, né? O Fundeb, ele paga as despesas, né? Ele financia 60, 70% de tudo que é gasto para poder funcionar uma creche, para poder funcionar uma escola, para poder funcionar um ensino médio, para poder funcionar a educação de jovens e adultos, e até mesmo a gente quer avançar agora para o financiamento da educação especial. Então, é o dinheiro que pagam os professores, é o dinheiro que paga uma reforma na escola, a troca de uma lâmpada, a água, a luz, né? É o dinheiro que muitas vezes pagam os funcionários da educação, o motorista do transporte escolar, é o dinheiro que paga o combustível, né? Ele tem uma infinidade de ações, né? Que são custeadas pelo dinheiro do Fundeb. Grande parte, 90% do dinheiro sai da onde? Para formar esse fundo, que dá hoje mais ou menos 160 bilhões, né? 90% sai dos cofres dos municípios e dos estados. O governo federal, a União, contribui com muito pouco. Já contribuiu com bem menos lá atrás. Quando era o Fundef, que financiava apenas o ensino fundamental, o que a União contribuía era insignificante. Multiplicou por 30. Quando foi criado o Fundeb, em 2007, aumentou muito a participação da União e ela chegou a 10%, o que ainda hoje é muito pouco. Então, os municípios é quem pagam grande parte dessa conta. Vence a lei que criou o Fundeb em 2020. Se a gente não se mexer, se não tiver essa mobilização de quem entende a importância da educação, vai ter um caos, né? Vai atrasar salário de professor, não vai ter mais progressão, né? Vai começar a ter deterioração de escolas, creches, veículos do transporte escolar, vai faltar dinheiro para merenda, né? Você teria um caos em toda a educação básica do país. Por isso, a gente está se antecipando. Desde 2015, nós estamos insistindo nesse tema. Pouco foi feito pelo governo Temer. O governo Bolsonaro, o MEC, nesse momento, não se mexeu de maneira alguma, não participa das reuniões, não participa dos debates, mas a gente aqui avançou. Então, hoje está tudo bem organizado para o Fundeb estar na constituição do país, para ele ser definitivo, permanente, não vai mais ter prazo de validade. Está bem organizado para que, ano a ano, a contribuição da União vá sendo aumentada. Não vai aumentar de um dia para a noite de 10% para 40%. Então, o governo federal vai ter tempo, tanto esse governo como outros governos, em 11 anos vai se aumentar gradualmente para que a gente saia de 10% e chegue a 40%. O MEC propor 15% sem ter participado praticamente de nada das instituições é uma estupidez, é uma aberração. A gente não vai nem discutir e nem considerar isso. Nós queremos melhorar um papel que o Fundeb já tem, que é de complementação para ajudar não só os estados mais pobres. Hoje, os estados mais pobres recebem valores diferentes para poder avançar na educação em relação aos estados mais ricos. Nós queremos que isso atinja também os municípios mais pobres, que às vezes estão também em estados mais ricos. Você tem município pobre em estado pobre e você tem município muito rico, município muito pobre, que está num estado muito rico. Então, a gente está mudando um pouco as regras para que isso possa ocorrer. E a gente está também procurando aumentar a transparência, a prestação de contas, facilitar para quem quer fiscalizar, quem quer controlar, quem quer acompanhar, quem quer entender como é que o dinheiro é gasto lá no município, como é que o dinheiro é gasto lá no estado. E a gente quer também valorizar mais os municípios, os estados que têm educação especial, que têm educação indígena, que têm alfabetização de jovens e adultos. Eles receberiam também um valor um pouco maior. Então, a proposta está boa. O relatório, tanto da deputada Dorinha como do senador Flávio Arnes, está em sintonia com isso que eu estou dizendo aqui, que é o que a gente sempre defendeu em outros anos. A gente precisa aprovar na comissão especial. Então, quem entrar na internet aí no site da Câmara, procura lá a comissão especial do Fundeb, vê quem é os deputados que compõem ela e começa a exigir, cobrar que o quanto antes seja aprovado. O presidente da comissão é o deputado Bacelar, que também está ajudando, está trabalhando em sintonia com a gente. E a relatora é a deputada Dorinha. Depois nós temos a tarefa de convencer os líderes dos partidos, isso está aí no site da Câmara, também é só pesquisar, que eles, junto com o presidente Rodrigo Maia, deem celeridade, votem com agilidade essa proposta. O mesmo precisa acontecer lá no Senado. Então, eu acho que a gente está avançando mais num tempo que não é o ideal. Isso tem que caminhar mais rápido. Por isso a gente está aqui trazendo esse assunto, muito esse tema. Estamos aqui denunciando que o governo federal não ajudou, não fez a sua parte. Era o governo federal que tinha que ter puxado esse assunto. Quem é responsável pela educação do país, quem é o maior responsável é o MEC, é o Ministério da Educação. Mas não fizeram o debate aqui dentro, não estimulam a base de governo a estar em sintonia com esse assunto e muitas vezes estão tentando atrapalhar. Agora, deputado, o senhor falou realmente que o governo não está se mexendo, mas a sociedade, pelo menos uma parte dela está. Tanto que nós tivemos hoje aqui na Câmara dos Deputados um grande ato público lá no Salão Verde, em frente ao plenário da Câmara dos Deputados, onde várias dezenas de entidades ligadas à educação pública estiveram presentes, ligadas aos servidores da educação, professores, estudantes. Aí tivemos a UNE, a UBS, a CONTE, a CNTE, a FASUBRA, entre várias outras, isso, o DIME e tantas outras entidades que defendem a educação pública, além dos parlamentares, o senhor esteve lá, parlamentares de vários partidos. Qual a importância que o senhor atribui, uma vez que o governo não está se mexendo, não só o trabalho que está sendo feito aqui no parlamento, mas o trabalho que a sociedade, a sociedade organizada pode fazer, tanto os sindicatos, os movimentos sociais e a própria população. Qual a importância dessa pressão vir de fora para dentro para que o Congresso possa realmente aprovar a PEC 15? Olha, eu fiquei muito feliz quando eu fui para várias regiões do Paraná, fiquei feliz nessa segunda-feira lá na Assembleia Legislativa, porque eu vi por parte de muita gente um grande interesse, um entendimento que a nossa proposta, de fato, ela é adequada, ela é importante, e um grande envolvimento. Então, por parte de professores, alunos, entidades, prefeitos, secretários municipais de educação, lideranças regionais, lideranças estaduais, há uma mobilização já em curso. A gente precisa fazer isso, ter uma sintonia mais fina, não com o Congresso como um todo, mas com cada deputado e deputada. Então, tem que olhar lá a lista daqueles que estão na Comissão Especial. Quero até pedir para a minha assessoria, que está aí assistindo, que coloque aqui nos comentários, para as pessoas saberem, quem são os deputados e deputadas que compõem a Comissão Especial. Aí vamos divulgar depois, adiante, num outro momento, quem são os líderes dos partidos que definem a pauta do que o plenário vai votar ainda até o final do ano de 2019. E o ato de hoje foi muito importante, a gente tinha lá quase uma centena de deputados e deputadas, senadores participando, todas as entidades que você já citou, que são as entidades que tocam a educação no país, de alunos, de professores, de servidores, estavam lá representadas. Eu esqueci de falar de um avanço que nós estamos colocando na proposta nova, que é que o dinheiro que hoje tem grande prioridade, um espaço acho que de 60%, 70% reservado aos professores, seja ampliado e também esteja reservado aos servidores da educação. Claro, a gente tem que continuar valorizando o professor a professora, mas tem que valorizar o servidor da educação, o funcionário da escola, o funcionário da creche, a merendeira, o vigia, a pessoa que trabalha na limpeza, o motorista do transporte escolar, a pessoa que trabalha na parte administrativa, da escola, da secretaria de educação. Então, nesta proposta nossa, junto com a deputada Dorinha, o senador Flávio Arnes, você vai também ter essa visão mais ampla de dar prioridade não só ao professor, mas ao conjunto dos servidores da área da educação. E é uma forma de proteger também o dinheiro da educação. Porque o que tem alardeado, o que tem sinalizado o governo federal, em especial o ministro Paulo Guedes? Eles querem fazer o contrário. Eles querem desvincular, desindexar, desobrigar. Eles querem deixar para o governo federal, para os estados, para os municípios, o orçamento livre, sem nenhum tipo de amarra. Aí imagina, a educação que já tem pouco dinheiro vai acabar ficando com quase nada. A saúde, que já tem pouco dinheiro, o dinheiro é insuficiente, a população sente as filas, a dificuldade, a demora, vai ter ainda menos dinheiro para a saúde. Então, a gente está aqui com o Fundeb também garantindo essa amarra, porque ele é um fundo muito contábil. O dinheiro é dos municípios, é dos estados, mas esse é amarrado aqui pela União, que concentra a arrecadação dos recursos. A União coloca mais 10% e depois distribui, desfazendo desigualdades regionais, estaduais, os estados pobres recebendo um pouquinho mais do que os estados ricos. Então, acho que esses são componentes que a gente precisa também destacar e alertar. Certo. Agora, deputado, continuando na questão da educação, mas não mais do Fundeb, nós tivemos aí nos últimos dias algumas declarações do ministro da Educação que são realmente apavorantes, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. Recentemente ele disse, inclusive, que em relação às universidades públicas federais, de que as universidades federais têm isso sem apresentar nenhuma prova. Diz que elas têm plantações de maconha e que dentro das universidades, dos laboratórios, são produzidas drogas sintéticas. E tudo isso, claro, sem dizer aonde, sem apresentar provas. Como que o senhor vê um ministro da Educação, que não é a primeira vez que dá declarações contrárias, totalmente contrárias às próprias universidades federais, como que o senhor vê um ministro se comportar dessa forma? É muito triste. Essa é uma marca do governo Bolsonaro. Eles são inconsequentes. Eles não medem as consequências. Eles agem de forma agressiva. O ministro da Educação usa da mentira, cria fake news, cria histórias, lendas, fatos que não condiz com a realidade, generaliza como se um problema que possa ter em um ou outro local fosse um problema generalizado em todas as universidades, em todas as faculdades, em todos os institutos federais. Então é muito triste que o ministro, em vez de se ocupar em estar ampliando investimentos, em estar melhorando as ações da educação, em estar cuidando melhor para construir mais creches, em estar tomando uma atitude para reforçar o trabalho das universidades, em vez de estar tomando uma atitude para gastar melhor o dinheiro da educação, para não ter desperdício. Não. Ele fica o tempo todo gastando o tempo dele, que é precioso, porque o ministro de Estado tem um papel muito relevante. Ele usa isso para fazer guerra política, para criar polêmica, para apostar no conflito. E o pior, mente, agride, usa de fake news. Então é lamentável, nós estamos há muito tempo pedindo a exoneração desse ministro, a postura dele é incompatível com o cargo de hoje. Nós já aprovamos moções de repúdio, inclusive, na comissão de educação. Hoje é voz corrente que ele é um desqualificado não só nos partidos de esquerda. A gente ouve deputados de partidos de direita, deputados, inclusive, que são da base do governo, falando isso abertamente aqui nos corredores da Câmara. E quem está nos acompanhando aqui pode dar opinião, pode falar o que pensa, como é que enxerga, como é que imagina a postura do ministro da Educação. Mas a minha avaliação é péssima, é negativa. Eu nunca deixo barato, ele escreveu essas bobagens, na mesma hora a gente reagiu, já colocou ele no seu devido lugar. E, enquanto isso, a gente vai tentando superar os problemas, superar os desafios. E tem um detalhe que ficou bem caracterizado essa semana, o governo federal, o Ministério da Educação, não faz o que tem que ser feito, não avança em nenhum sentido, não cria nada de novo, de diferente, de melhor. E aí, quando o Congresso decide fazer, como nós estamos fazendo com o novo Fundeb, eles vão lá e tentam barrar, inclusive o presidente Bolsonaro tem vetado algumas decisões do Congresso. Nós aprovamos aqui uma decisão legislativa para que fique mais fácil, para que vire uma realidade cada vez maior, a presença das psicólogas, dos psicólogos, a presença dos assistentes sociais, no dia a dia das escolas, no dia a dia das creches, no dia a dia da educação. Para a nossa surpresa, o Bolsonaro foi lá e vetou. Mas ele teve uma surpresa também essa semana, ontem à noite. Nós fomos lá, com o apoio da maioria aqui do Congresso, derrubamos o veto. E a legislação, que é um reconhecimento do trabalho dos psicólogos, dos assistentes sociais, ela está valendo a partir de agora. É uma realidade. E a gente vai ver essa mudança, isso sendo ampliado no ambiente das escolas, das creches, da educação, dos mais de 5.500 municípios do nosso país. Eu fui prefeito duas vezes. Eu conheço a realidade da educação, eu conheço a realidade das escolas, eu conheço a realidade das creches. E o quanto que profissionais que têm essa ação complementar têm um papel fundamental. O psicólogo, às vezes, numa escola, ele pode conseguir proporcionar avanços, amenizar problemas de uma maneira extraordinária. Um assistente social do mesmo jeito, um pedagogo, uma pedagoga. Então, que fique também aqui um pouco dessa marca que ficou com a derrubada do veto 37 bem caracterizada nessa semana, de que nós vamos fazer a nossa parte e que quando o governo tentar atrapalhar, como nós não estamos numa ditadura, ainda, e eu espero que nunca mais, os vetos, as imposições do presidente vão ser derrubados aqui pelo Congresso. É isso aí. Deputado, o senhor quer dar algum abraço aí? Eu estou com um problema aqui na minha transmissão, não estou conseguindo acompanhar. Houve algum desencontro. Tá certo. Mas, deputado, nós agradecemos, então, a presença do senhor aqui em mais um Transparencia em Ação, discutindo dessa vez a questão do Fundeb, da renovação do Fundeb, pelo menos para torná-lo permanente, já que a PEC 15 propõe isso. Desejamos ao senhor boa sorte nessa luta e esperamos também que a sociedade venha junto, que a sociedade apoie. Com certeza, agradecer quem acompanhou aqui, quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou a nossa transmissão. Acho que é um assunto nobre, é um assunto importante. Já fazer o compromisso aqui, na semana que vem, estar de volta aqui, para a gente conversar sobre outros assuntos que estão em discussão aqui na Câmara, no Congresso, e também do dia a dia do que está acontecendo na vida da nossa população, do nosso povo e da nossa gente. É isso aí, deputado. A vocês, amigos e amigas que nos acompanharam nessa noite, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.